Eu estou aqui para o nosso vídeo de divulgação, é? Essa é a Pátria. Agora vamos, é... Como está? Vamos ver a divulgação. O que é por mim? A próxima divulgação do canal, onde todos, onde todos, e inscrevo no canal dele. Então é... É, é isso. Vou postar a divulgação. A próxima divulgação do canal é... O Goku Gamer... Vou mudar, rapaz, porque eu gosto dele. Calma, se inscreve no canal dele. Também o canal, bom, e vou postar a divulgação. A próxima divulgação do canal é... K1, K1 Almeida, oficial. É, canal... É, da... Eu se inscrevo no canal dele. Opa... Espera aí. Opa... Vou postar a divulgação. Vou postar o vídeo, então... Eu vou postar o vídeo. Opa, pode desgostar. Pode desgostar o canal. De carne. Se inscreva, né? Espera aí. Você tá aqui, ó. Aí que vou. Se inscreve no canal dele e... E se inscreva. Se inscreva. Só se inscreva. Só se inscreva. Só se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Eu vou postar a divulgação do canal. É o... Gpower... Meu braço tá na sua... Pô. Gpower G... D, N, G, D. E se inscreva no canal dele. Eu vou ter que pegar. A 90 inscritos. E se inscreva também. Tchau. Nosörung. Após as notificações do canal. Ok? Eu vou postar a divulgação do canal. E a outra. É sério que não... Após as notificações do canal. Eu e faço outra divulgação. Após as notificações do canal. Kaneki. É o comentário que תря ja sesquisaức. Assim é... Após as notificações do canal. Na... Após as notificações do canal. Nossa. I Africaninho. Só se não... Eu estou gostando. Eu me tive um abraç Shopify Me falta muito gostei no canal Toic Games Esqueça o canal dele E eu wipe the vodka E eu me fiz um abraç— Spicy Gamer proyecto Esquivel a minha boca Me falta muito gostei Porque eu te こito Heyhh ripe Um abraço Então Então, se você não é no canal dele, isso vai chegar a 30 inscritos. Após a divulgação do canal, vou divulgar os deles. Se inscreve no canal dele, eu vou ver a divulgação. Após a divulgação do canal, não é o único fake que tinha. Se inscreve no canal do vídeo dela, eu vou ver a divulgação. Após a divulgação do canal, Felipe Game 3. Se inscreve no canal dele, eu vou ver a divulgação. Após a divulgação do canal, eu vou ver a divulgação. É... Não após a divulgação. Após a divulgação do canal, a parte 3, última divulgação. Após a divulgação do canal, tudo o destaque. Se inscreve no canal dele, eu vou ver a divulgação. Após a divulgação do canal, MLG, Imperial Office. Após a divulgação do canal, eu vou ver a divulgação. Ok, se inscreve no canal dele. Eu vou mostrar a última divulgação. foi esse vídeo de você né se eu esqueci de algum canal né me fala aí que eu vou divulgar também foi esse vídeo até a motivação, até o próximo vídeo quer dizer